Música Porto Seguro para o Mundo desembarca aqui na capital mineira e olha, o trabalho não para. Daqui já seguimos viagens para o interior de Minas, na cidade de Conselheiro Lafayette. Confira já como foi o nosso Roadshow por lá. Música Música Oi pessoal, sou o Renato Alves da Viajantes Promo. Hoje a gente está aqui em Conselheiro Lafayette fazendo um evento junto com Porto Seguro para promover a região. Como todos sabem, a Viajantes Promo não só de Minas, com outros estados tem enfrentamento para Porto Seguro. E esse evento nada mais é para promover a cidade de Porto Seguro. Hoje estamos aqui com mais de 30 agentes de viagem, com vários hoteleiros, com a Secretaria e com a Prefeitura de Porto Seguro, promovendo o nosso produto e a cidade de Porto Seguro. Contem com a gente, o que precisar, aí a gente está à disposição. Música Dizer para vocês que Porto Seguro é aquele destino completo que está sempre cheio de novidades, né? A gente trabalha cada dia mais para melhorar, diversificar e trazer novidades no nosso produto turístico. Prefeitura de Porto Seguro. O Brasil nasceu aqui. Música Música Música